No 2017 era eu e Deus, mas juram que tavam comigo Essa porra foi guerra, ninguém me deu, mas ainda tô pagando os castigos Eu sou tipo um soldado do poliseu, sempre tô farejando inimigo Esses fakes são cobras caçando ratos, nem vou perder meu tempo com isso Mas eu causo um hiato na cena, se eu deixo a caneta de lado por alguns minutos Eu sou o cara, eu sou o cara, eu sou o cara É velho, começa o bagulho doido Levanta a mão que a energia é contagia, tá um calor do caralho Imagina a tropa 40 de dia, 50 de noite Não chegar em casa sem luz Só porque aquilo forneceu para a energia É velho, é velho, é velho Vem, vem, vem Vem, vem Vai ficar no jerse Vai ficar no jerse Vem, 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 vem Aí, Més Vai ficar no therese Vem, vem Vem, vem Vem, vem Rima de igreja! 2, 1, rima! 2, 1, rima! 3, 2, 1, rima! 3, 1, rima! 3, 2, 1, rima! saindo droga da minha boca. Droga da sua boca, de verdade sabe é o compromisso, eu sei que ela morreu de overdose, caso só faz ou os meus heróis morreram disso, se você não pegou essa visão, meus heróis morreram de overdose e você vai morrer nessa batalha porque eu vou te matar com a minha neurose. Os meus heróis lutaram por uma causa que era bem mais massa, eles não morreram de overdose, até hoje não tem estatua deles na praça, é isso que você não entende, por isso que eu já tô nesse ringue, quer saber como meus heróis morreram igual Martin Luther King. Igual Martin Luther King, de verdade eu vou rimando até amanhã, você não lutou nesse ringue, tomou porrada do popó era contra o bambam, você quer falar que não tô na praça, essa é a disciplina, eles não têm estatua na praça, eu tô presente numa praça de rima. Essa batalha você vai perder, quando você não faz o R.A.B. falou de bambam, você é meu fã, você vai rogar mais do que o bambolê, tá isso, sinceramente eu sou guerreiro de Wakanda, enquanto você apanha o gol bambam, eu tô me equilibrando na corda bamba. De verdade eu vou rimando na pista, você fala que tu se equilibrou, mas era o bêbado e o equilibrista, mano, você quer falar que você vai se equilibrar, vou te matar, só que você vai perder a postura de cima da corda, você vai sambar. Tô, tchau, 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 tchau. Tchauep! Sem horóis, eee! Gritou pra um, não grita pro apo direito, quem começou, meu, barulho só pra quem achou que foi, Zeque, família? Ooooooooooooooooooo! Trabalho só pra quem achou que foi, torment, família? Olha aí! Olha aí! Meu giradinho, 3, 2, 1, irmão! Antes de merecer ninguém daquele jeitão, irmão! Esse é com 0, nada está acabado! Tudo que vai? Volta! Tá fraco! Tudo que vai? Volta! Somos os peitos! Solta, fofo! Ai, posso puxar o grito da minha quebrada? Ai, família! Vem diretamente do Maranhão e lá tem um grito assim, ó! Vem li terceiro! Hmm, Hmm, Assim, ó, Assim, ó, assim, ó. Na minha terra tem palmeiras onde canta o savio Qual vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar? Na minha terra tem palmeiras onde canta o savio Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Lilo,iffle,calde, Beatle, Beatle, Beatle Volteu o canário! Politeu o caralho! Todo bom bom bom! Gang gang, assim, assim, assim ó Rimas e três, dois, dois, um, rima! Eu tô sempre pela pista, o flow é de anarquista Sabe que a rima é sinistra Mas já se vão encontrar o teu corpo Mas só que reconhecível pro legista Cê não entendeu que eu rimo na pista Hoje você vai entender a treta Que eu vou te matar, você vai parar dentro Só tirar decorado em gaveta Quando esse beat bater, você sabe que eu também já vou te matar Você não tem proceder e quer falar Que em cima da corda cê vai pambiar Só que cê perde, cê tá na bad Cê não entendeu, sua rima não é boa Quando você mandar o flow do céu Ele vai trazer pra você um demônio da garoa Rimas e três, dois, um, rima! Então pode vir o demônio da garoa Cê vê à toa, você é otário É só cê escuta Black BXB Temporais são temporários Pra mim você não adianta nada Por isso que cê vem me gué Demônio da garoa pode trazer o dilúvio Que eu sou pra parca de Noé Então vem por isso que eu rimo na instrumental Meu verso é a arca de Noé E não tem mais espaço pra esse animal Esse animal sabe que o verso é comum Você queria ter entrado na arca Mas só que cê nem é considerado aqui mais um E você tomou tanta punch Sabe que o tormento é pinguigoso Você nunca foi Noé, você só tem ego Você é o todo poderoso Claro que a Zé que faz a rima Eu sou todo poderoso Já você só tá mentindo demais Por isso que cê é Jim Carrey Você é mentiroso Essa é a fita Por isso que a Dar vai entender Claro que a Zé que aqui não é mais um Sou mais único Não dá pra copiar Pode crer Não dá para copiar Pode crer Você sabe que aqui é minha rima Te banha Você quer falar que eu sou o Jim Carrey Por isso que a minha levada é estranha Mano, você tomou tanta punch Sabe que essa é a minha estratégia Claro que eu sou um Jim Carrey Pra quem tá na depressão Se divertir com comédia Ele vai se divertir com comédia Eu posso se divertir só que com minha rima Porque enquanto esse otário é comédia Eu sou um rimador Com média acima É coisa que você não entende Por isso que agora vai se amassado Claro que você é aquela é estranha Depois da batalha tá ensanguentado Eu tô ensanguentado Você tá tomando sua punch Por isso que eu vou te matando É o MC acima da média Com um ego maior do que o mediterrano Vai se fuder Você tá ligado meu mano Quando eu rimei nesse beat O teu nível é mediano De meridiano Tu nunca botou teu flow em Greenwich Sinceramente Eu sempre faço freestyle Por isso que eu me sinto um One Piece Não é do Greenwich Eu tô na Greenline Mas por isso Você já vai perder Meu verso é mais místico Você é canaditerrano Eu tô te batendo Eu não sou pacífico Paro de passar batalha Família Bagulho doido Calma Calma Bagulho doido Gritou pau no grita porra Pro direito Que começou Barulho só pra quem achou Que foi torment Família Barulho só pra quem achou Que foi exec família Sonoroso Eu quero avisar Os meus jurados de 3, 2, 1 Sem desmerecer ninguém Mas sem desmerecer ninguém Daquele jeitão Exec pra próxima Salve de palma Pra todos Gente família Yeah Eu não sei Eu não sei Mas mesmo Eu não sei Mano Tchau Tuca Eu não sei Nose